Cacaroto, até que enfim você me trouxe em um rodízio japa digno de um saiyajin. Chama 13, Dayakuza, e essa sobremesa de Romeu e Julieta tá sensacional, Vedita. E como você achou esse lugar, Cacaroto? Semana passada eu precisei falar com a Bluma sobre as esferas do dragão. E quando me telefotei, eu já estava aqui com o Sr. Bills. O quê? Quando foi isso, Cacaroto? Acho que foi na noite do sábado passado. Sábado passado? Vedita, vou precisar sair pra um jantar de negócios. Bluma, eu colocaria minha mão no fogo por você. Mas você mentiu pra mim. Está me dizendo que prefere o deus da destruição do que o príncipe do saiyajin? Cacaroto, eu preciso que me leve até a Bulma. Ah, está bem, Vedita. Vamos lá então. Então é verdade! Ah, o que deu nele? Você vai pagar pelo que fez com a minha Bulma. Vedita, não sei o que está pensando, mas é graças a ela que este planeta terá um futuro para viver. O que está querendo dizer? Falei para ela me levar ao melhor rodízio japonês deste planeta. Caso ao contrário, a Terra seria aniquilada. Depois desse mico, acho que você nos deve um rodízio no 13 da Yakuza. Cacarota! Salve, salve, meus cria! Bem-venido, papai, para mais um vídeo aqui no canal Trap Games DBZ. O seu amigo, o seu cria da quebrada. No vídeozão de hoje, papai, trago para vocês mais um projetinho novo que acabou de sair do forno. Mas antes de prosseguirmos, quero te pedir, cara, se você é novo, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações aqui embaixo, papai, ó. Tá ligado? Para vocês acompanharem todos os próximos vídeos. Quero aproveitar também para mandar um salvezão para o meu mano, Cacarote. Que vira um membro aqui do canal, rapaz. Agora o moleque faz parte da família. Você também que tem dois real, três real. Aí na sua conta aí do Google Play, Google X, select K, mané, cannes, nebeli. Você que é da geração Firo, Firo, piu, piu, piu. Tem aquele dinheiro aí sobrando, vira membro aí, pô. Fortalece a favela, papai. Agora sim, bora pro vídeozão, seus saia-dins. It starts with one thing, I don't know why, it doesn't even matter how. E o nome desse projeto, Dragon Ball Color Sagas. É, o cara não colocou a logo na ISO, mas esse é o nome do projeto. O criador é o meu mano, The Gold Zumbi. Que sempre tá fazendo e lançando projetinhos brabos naquele pique. O menu principal tá 100% modificado, tá bem organizado. Nem todas as abas do menu estão modificadas. Tirando, é claro, o modo de treinamento, as opciones e a select battle. Agora o menu de batalha livre eu achei demais. Mas gostei, cara. Gostei porque ele organizou, deixou tudo transparente. Pra ficar bem visível a imagem que ele usou aqui. Por sinal, tá bonitona. O menu de personagens é que é a cereja do bolo. É o que faz esta ISO ser increíble. Diferente das demais que a gente já viu até agora. O Rusty tá muito bonito. Um novo estilo de menu que o cara usou aqui. Por sinal, cara, achei muito inovador. Pra quem não sabe, é outro moleque que trabalha, tá fazendo somente o menu. Modificando casilhas e tudo mais. E depois ele disponibiliza o modder da comunidade usar. Legal também que ele usou referências do mangá. Como o nome do projeto já diz, tem vários personagens de todas as sagas de Dragon Ball. O Rusty tá bem organizado, bonitão. Só não gostei muito da mistura de render que ele fez, cara. Ele fez uma mistureba braba. Pegou rendas do Legends, do Anime e de vários outros jogos de Dragon Ball. A minha paixão são rendas desenhadas. As casilhas bem organizadas. E tá tudo no padrão, parceiro. E não se preocupe, pois esse estilo de menu não é confuso como aquele estilo BT3, tá? Vocês podem selecionar tranquilamente, colo por colo aqui, ó. Que não tem bug e você seleciona um colo ou dois, ele não pula pro três e nem pro quatro. E a novidade desse projeto também, parceiro. A ISO foi feita com Tex Mangá. Bora conferir como está esta maravilha na gameplay de cria. Na primeira peleja, nós vai com ele, papai. O Android número 17. Ele com o meu traje preferido, né? Do Torneio do Poder. Nós vai fazer um 2v2, parceiro. Vou escolher aleatoriamente. Aí, ó. CPU mandou pra nós, eu vou escolher o colo mesmo. Eu acho que ele deve ser o Ginyu. Vamos enfrentar. É o Sr. Slag. Faz o bagulho e fica doido. Gohan. Mirai Gohan. Deixa eu botar esse mapa aqui porque eu gosto demais da cidade e do futuro. Inicia a peleja, papai. Olha essas texturinhas, meu cria. O primeiro projeto com textura mangá. Está muito brabo. E olha como o Trap já vai combando. Eu amo jogar com o Android número 17 do Torneio do Poder porque ele comba bem, rapaz. Se liga, vai segurando, parceiro. Calma, Sr. Slag. Ih, já vai no X, já, meu parceiro. Calma aí, vai pra cima que nós não pode carregar aqui porque nós é Android, né? Pega uns Klee Blast aqui na sua cara. E toma mais. Bora combar. Olha só como ele comba bem. Trap comba bem. Número 17 do Torneio do Poder. É insano. Vai, vai, Capitão Gnu. Me ajuda aí, pô. Capitão Gnu aí foi quem a CPU mandou aqui pra jogar com nós. Agora dá pra nós encher o quê? Naquele pique do Birolex. Bó pra cima. Ruxá. Toma, 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 toma. Cara, esses modelos estão perfeitos. É óbvio, né, que a textura não está 100% mangá. Mas, cara, olha a qualidade disso, velho. O moleque tentou. Eita, que o Mirai Gohan tá cacetando, descendo na armadeirada no Capitão Gnu. Mas o moleque se esforçou, cara, pra fazer uma text bem bonita e parecida com o mangá. E tá perfeita. Tá, rapaz, que o Mirai Gohan... Eita. O Mirai Gohan não tá de brincadeira não, meu parceiro. Eu acho que eu vou macetar ele logo. Vem cá, vem. Vem cá. Eita. Rapaz, Mirai Gohan. E aqui o modelo dele tá sem o braço. Muito bom, muito bom, muito bom. Sem o braço esquerdo. Ou é o direito? Eu acho que é o esquerdo. Toma! Errei, moleque. Eita, eita, lá vem o seu Slag. Foge. Boa, garoto. Campo de força, rapaz. Respeita. Rapaz, o Capitão Guininho não tá me ajudando, bicho. Vou ter que voltar a cacetar o Sr. Slag. Vem cá, vem. Toma, se afaste daqui. Toma na cara. Delícia. E cara, muito boa mesmo a texturinha. Gostei. Meu mano, o de gol de zumbi sempre se superando em cada projeto. Bravo demais. Mas, a comunidade T-T-T-T-R sempre é ativa. Muito boa. A melhor comunidade de mod. Toma, 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 toma. Bora combar agora. Bora acabar. Rapaz, pra falar a verdade, eu nem prestei atenção em quantas barras de HP tem, mano. Porque tem muita barra. Mas, o que é mais gostosinho aqui também, rapaziada, nesse projeto, é que não tem ataque quebrado, tá? Não vai ter ataques exagerados. Com movesets exagerados. Todo quebrado que você dá ali um Kamehameha, acaba todo o HP, rapaz. Bora no combo. É no combo. Eita. Ae, meu parceiro. O capitão Gnil tá indo pra vala. Como é que o Gohan fez isso? Ae, garoto. Pelas costas. Isso é covardia. Todos têm o direito de se defender. O Nair já mandou o Sr. Slag pra vala? Foi pra vala já o Sr. Slag. Toma, é ultimate. Ixi, Maria. Ele tava deitado, mano. Quero finalizar com chave de ouro. Tem que ser ultimate. Calma, calma. Olha como é o Trap e Comba. Cara, jogar de número 17 é bom demais. Um torneio de DBZTT, meu amigo. Jogar de número 17 não tem quem ganhe, meu amigo. Se o cara souber jogar com ele, parceiro. Já era. Olha aí, ó. Olha só. Se o cara souber jogar com ele, ó. Calma, Gnil. Deixa eu fazer a festa aqui, meu parceiro. Eu quero fechar com a ultimate. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Bora ver. Uxi. Que miseroso. Que que o grande dragão tá fazendo aqui, mano? No movie set da ultimate? Eu pensei que ia aparecer a número 18. Olha essa Tex, meu amigo. Que delícia. Rapaziada. Como vocês puderam presenciar na gameplay de cria. A Iso tá braba, véi. Tá gostosinha no azeite. Tex Mangá. Baixem. 100% recomendável pelo Trapzeira. E ser tá ligado, papai. Que eu não recomendo nada. Que não seja bueno. Maravilhoso. Baixem e desfrutem, papai. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você é novo, parceiro. 100% relíquia. Focadaço na comunidade, TTT. Porque nós é relíquia do bagulho. Tamo juntão. E até o próximo vídeo. Falou, seus saiyadins. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho